E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, já são quase 21 horas e eu tô aqui gravando, né, vídeo pra vocês, porque chegaram várias caixas de revista nova e eu preciso organizar, inclusive chegou da Lark & Cell, que é Hiroshima, chegou Hiroshima, mais um catálogo que me chamou a atenção, que eu queria mostrar pra vocês, é esse aqui em primeira mão, que é o catálogo da Luzon, que veio trazendo muita novidade, pra vocês, pra nós, né, então eu vim trazer esse vídeo aqui, mostrar pra vocês, por que não, né, mostrar pra vocês como é que está esse catálogo, pra quem não sabe, tá chegando aqui no canal agora, eu tenho um posto, mais ou menos, eu trabalho para um distribuidor de catálogos, né, e tenho meu posto aqui em São Luís Maranhão, no bairro Monte Castelo. Se você tem um posto, deixa aí no posto de vendas, ou é distribuidor, deixa aí nos comentários, que às vezes tem várias pessoas que querem vender, porém não sabe, né, da sua localidade, quem é que é o... que tem posto no local, inclusive eu vou deixar aqui no card, passando, é um vídeo, onde eu peço que os distribuidores se apresentem, pra facilitar essa... essa informação para quem chega aqui no canal. Então, chega de plá, 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 né, vamos ao vídeo, vamos olhar essa revista da Luzon, como é que está agora. Bom, gente, essa aqui é a revista antiga, que é a edição 118, né, que eu já deixo aqui tudo no ponto só das pessoas levarem, vai desculpando aí os barulhos do cachorro e tudo. E essa aqui, gente, é a edição, deixa eu ver qual é essa edição aqui da Luzon pra vocês. É, ela não veio com edição, não, não veio com edição, mas veio aqui, ó, pra vocês verem como ela tá bem, bem cheia de novidade. Luzon, revista Luzon, mundo rosa Luzon, novas linhas Luzon, bem-estar, equilíbrio, casa e decoração, fashion, presentes e muito mais. Então, tem nova linha aqui no catálogo da Luzon, tem a coleção primavera-verão, que é pra gente ficar ligadinho em quais os tipos de joias, de bijus, estão super tendência aí, né, e semijóias. E tem, ó, lançamentos em semijóias. Vamos dar uma olhada agora. Aqui, a frente editorial, aqui legenda de banhos, melhor compra, né, vamos passando aqui. Olha só, aqui nós temos, é, estilos de mulher, né, ó, aqui, que eles colocam, e colocam elas com algumas peças. Aqui é a coleção Luzon Gisele, deixa eu mostrar mais de pertinho. Passando mais, ó, tem bastante bijuteria. Olha, vou passando mais. Então, vocês já vão tendo noção de quais as bijus que vão ser tendência aí no mercado. Olha só. Vamos passar pra próxima. Vou passar pra próxima. Olha, gente, aqui nós temos a coleção Sasha, ó. Tá bem bonita ela, assim, com as pedras, vai ter bastante dessas pedras, ó. E aqui, super novidade por brinque, acessório queridinho para celular. E peças coloridas para deixar seu look mais descolado. Então, as peças coloridas vão ser tendência. Eu gosto muito aqui. Olha esse aqui, essa pulseira aqui, ó. A pulseira Jéssica. Os brincos, o Max Brincos, ó. Em acrílico, aqui nesse caso, cor de rosa tá lindo nela. Aqui, ó. Ainda é a coleção Sasha. Coleção Sasha. Eu vou deixar o link pra vocês olharem em mais detalhes. Mas acompanha aqui comigo, né? E diz pra mim quais peças é mais a sua cara, qual que você mais gostou. Então, olha essa tornozeleira aqui, né? Essa aqui é toda a linha Sasha ainda. O que vocês acharam dessa tornozeleira? Ó, tem bastante brincos lindos. Um mais lindo que o outro. Ainda é da coleção Safira. Olha só. Esse aqui tá muito em moda. A tendência agora que são o estilo madeira, né? Junto com a peça mesmo em banhado, né? Dessa forma aqui, ó. Vamos para as próximas daqui, que eu amo. Choker. Gente, eu adoro choker. E eu acho que eu vou pedir essa aqui pra mim. Achei linda ela. Olha só. Outros chokers aqui. Esse aqui eu tenho. Olha, vários itens. Vou botar bem aqui assim, pra vocês irem olhando, ó. Olha só. Olha que lindo. Com vários belorkes. É belorkes, né? Que a gente chama. Olha, gente. Aí tem cada um aqui. Muito fofo. Aí você pode ir montando as pecinhas. Aqui, ó. Aqui já são diferentes. Eu, o próprio que ela tava falando que é pra celular. Lembra de ainda agora que passou naquela folha? Olha que lindo. Pra celular. Só que tem a marca aqui da alusão, né? Mas olha o caimento, os detalhes, gente. Achei muito fofo. R$29,99 pra celular. Vamos. Olha só. Agora, essa aqui não tá aparecendo muito por conta da luz. Olha, hein? Olha, tá. Tem cada peça uma mais fofa que a outra. Bom, gente. Mudei um pouquinho aqui o layout pra ficar melhor. Aqui, ó. Fica a parte onde a gente preenche os nossos pedidos, né? Aqui tá informando. Maior comissão do mercado. Querida costrutura. Só na alusão, você tem até 35% de descontos na compra, acima de R$499,99. E distribuidor tem até 29% de desconto. Faça parte do mundo. É rosa alusão. Então, pra quem quiser ser distribuidor, olha só a porcentagem que o distribuidor tá ganhando. Distribuidor direto, tá? Porque eu, como posto, eu não recebo por isso. Mas o distribuidor direto, ele tem todo o trabalho de pegar catálogos. Enfim, né? Vamos lá. Aqui. Mas aí, ah, Leia, como eu ser uma distribuidora da Avon, eu tenho uma equipe, eu já fui executiva, já fui da Natura. Eu quero ter o meu próprio distribuidor. Lembrando que você tem que ter 100 MPJ, né? E vai lá no site da Luzon e se cadastra, né? Como distribuidor e eles vão te enviando todos os dados direitinho. Aqui são... A Luzon conta com mais de 500 distribuidores por todo o Brasil. Então, você pode ver aí no teu, na tua localidade, se tem alguma mais próxima de você, né? Então, aqui, olha só. Tem o cartão Saúde Luzon, como eu já informei pra vocês no vídeo anterior, né? Que agora, se você envia um pedido de 299 valor bruto, né? Já com desconto, fica 299. Você tem a oportunidade de ter 4 dependentes pra adquirir os seguintes benefícios. A Luzon oferece o grande diferencial para quem está junto com a gente, faz parte da nossa família. Consultas médicas, exames, laboratoriais nas mais diversas especialidades em todo o Brasil. E desconto é até 70%. Olha que interessante. Aí, aqui nós viemos pra coleção Cléo. Olha que legal. Eu acho que ficou até melhor agora a imagem. Olha, essa coleção Cléo. Esse aqui, olha. Esse brinco aqui. Esse choker. Amo choker. Aqui. Eles explicando muito sua loja online da Luzon. Gente, eu vou deixar aqui a minha loja online. Caso você queira comprar produtos da Luzon, não queira ser revendedora, queira comprar, me ajuda aí, tá bom? Comprando em minha loja. Tá disponível aqui no box de informação, tá? Olha pra cá, pra baixo do vídeo depois que terminar. E clica lá. Tem alguns links que fazem parte aí do meu negócio. Então, gente, aqui já viram que já chega uma outra parte da Avon, que eu creio que é essa aqui, né, gente? Olha só. É porque ela tá meio que o contrário. A Bio Bella Headmade. Uma coleção feita às mãos com fios de seda. Então, vamos lá. É continuando. Vamos ver o que que temos aqui. Aqui nós temos as embalagens e presentes da Luzon, né? Que é essas embalagens, talão de pedido. Aqui, ó, os negocinhos de anel, pra saber qual o tamanho do anel, as sacolas. Bolsa de acrílico. Uau! Última tendência, pois eu não sabia. R$259,00. Então, gente, vamos ver que você já tá sabendo aí que a Luzon tá trazendo uma super tendência. Hum, eu não sabia, gente. Ó, bolsa de acrílico. É... Pra cá. Aqui, gente, olha que lindo! Casa e decoração. Gente, na Luzon, ela tá com casa e decoração também. Olha que árvore linda! Adorei, né? Olha, essa aqui é a maior, tamanho médio. Por R$29,99 MDF. Não é linda, gente? Olha que paixão! Aqui, as A, árvore com bolas, festa, decorativo, esse aqui é tamanho P, esse aqui é tamanho M. Aí, vem o calendário rotativo. Olha que interessante esse calendário rotativo. Gostei! Então, bem... O que temos mais aqui? Porta-retratos. Olha que interessante, gente. Olha, para a sua loja, pontos presenciais. Display de bancada. Ó, o displayzinho. Pode até colocar revista, né? Mas, olha, o display de bancada, na verdade, para colocar brincos. Ó, R$75,99. Ou então, você já pode até pegar de modelo, né, gente? Mas, olha que fofo! Gostei! Ó, aqui o display giratório por R$490,00. Aqui tem os box multiuso. Aqui tem o porta-joia display. E esse display aqui que eu adorei. Vocês sabem que eu tenho o display, né? Desse aqui, mas ele... Eu pensava que era grande. Ele é bem... Ele é pequeno e ele era muito grande. Acabou que não deu no local que eu queria. Mas, olha que interessante como é que está. Olha, gente, esses aqui em UDF. Porta-brinco diário. São os brincos que você usa diariamente. Ou você pode até colocá-los para vender. Olha só como fica tudo organizadinho. Aqui tem os porta-retratos geométricos. Mostruário de brinco. Ele mudou, que antes era uma coroa que ensina, né? Tem o mostruário de brincos. Eu gostei também. Então, tem bem... Bastante itens legais. Bolsa. Bolsa da Luzon aí. Né? Presentes personalizados Luzon. Broche da Luzon. Aqui já entra pernas bonitas sem varizes. É palmilha da Luzon. Hum! Cortador de unhas. Então, olha o que tem aí na Luzon, gente. Novidade. Saúde, bem-estar. Seu estimulante sexual. Inibidor de carboidrato. Alimitação balanceada. Vitamina de AZ. Melhoria do raciocínio. Ômega 3, né? Aqui é celulite. Capes. Gente, para fortalecer os ossos. Ó, tem bastante vitaminas agora na Luzon. O vídeo vai ficar comprido. Mas, olha que interessante as novidades da Luzon. Baby Girls. Baby Girls. Aqui, olha, gente. Tudo de pré-infantil. Eu vou ter que lembrar de deixar aqui. Olha essa aqui. Já ir se preparando para o Halloween. Né? Olha aqui. Mostrar aqui para vocês. Deixar o link do catálogo para vocês, gente. Olha. Para vocês fazerem o download. Aqui. Vamos lá. Ó, tem muita coisa infantil. Uma mais linda que a outra. Mas, deixa eu aproximar mais a câmera. Olha. Que fofo esse aqui, ó. Muito legal. Vamos ver mais. Joker. Joker também tem Joker, ó. Tá infantil. Tem muita coisa legal para criança. O vídeo está ficando comprido. Mas, eu quero mostrar tudo para vocês. Olha isso aqui, gente. Olha essa tela. Que fofa. Olha só. Aqui já são os itens masculinos. A guitarrinha aqui. Essas aqui, ó. Né? Gente, olha aí. Que top. Para meninas. E aqui já vem outras peças, ó. Mais as peças infantil juvenil, né? Aqui, ó. Tá? Infanto juvenil também. Deixa eu mostrar aqui. Para vocês. Então, gente. Essa é a revista nova aí. Então, vocês viram que ela entrou aí com display novos. É. Muitos auxiliares de negócio, né? Que a gente chama novo. É. As cápsulas. Que são vitaminas aí, ó. As peças. A famosa bolsa de acrílico. Que isso é novidade. Então, tendência aí para a gente. Aqui são as peças masculinas. As pulseiras. Para quem gosta aí, ó. Pulseiras aqui. Masculinas. Vou mostrar aqui para vocês. O vídeo está ficando extenso demais. Mas vale a pena conferir. Para você ter noção. De como é esse catálogo, ó. Então, é isso, gente. Ó. Aqui é uma frente. Aí, virando aqui, fica outra. Olha. Que interessante. Então, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Todos os links. Os meus links de negócios estão aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai me ajudar muito. Se interessar e clicar e conhecer. E nos ajudar, tá? Então, gente. Um super beijo no coração. Obrigada por ter ficado até aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Tchau. Tchau. Tchau.